Em tratamento contra o câncer, Ana Maria Braga faz reflexão, a vida tem altos e baixos. Se tratando de um câncer no pulmão, após revelar no final de janeiro em seu programa Mais Você, da Globo, no último dia 6, Ana Maria Braga, de 70 anos, publicou uma imagem em seu perfil no Instagram e aproveitou para filosofar sobre a vida na legenda da foto. De férias, na imagem compartilhada por Ana, ela aparece olhando para uma janela e sorrindo, e refletiu, abre aspas, a vida tem altos e baixos, e a vida tem vazios, a vida tem pausas. Você compreende a importância das pausas? Fecha aspas, escreveu ela na legenda da foto. Famosos como Angélica, Ana Furtado, que também lutou contra um câncer, e outras pessoas queridas deixaram mensagens positivas na postagem da apresentadora nas redes sociais. Confira a publicação de Ana Maria Braga em seu Instagram. Ok pessoal, se gostou do vídeo, deixe aquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho, nos ajude a chegar em 10 mil inscritos. Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo.